Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. Fala galera, beleza? Essa quarentena aqui por causa do Covid-19 está sendo bem produtivo para mim. Olha só, acabou de chegar aqui para mim uma encomenda para proteger o meu Galaxy Watch Active 2. Não vai dar para vocês verem, eu acho. Tem uma pequena marquinha quase imperceptível. Não vai aparecer aqui na câmera, enfim. E por causa disso eu acabei adquirindo uma case para proteger aqui o meu smartwatch. Então, é esta case aqui. Ela é uma case de TPU. Ela tem uma parte aqui na frente que protege o smartwatch. Então, vamos abrir aqui. Acabei de buscar lá no correio, né? Coloquei para ser entregue lá. E ela então vem aqui com as partes laterais no preto brilhante. Tem esta parte aqui da frente que vai proteger a tela do smartwatch. E vem aqui com duas coisinhas aqui para fazer a limpeza aqui da tela. Este primeiro aqui é para ser álcool isopropílico. Está meio sequinho, mas vamos lá. Vamos limpar aqui a tela. Não está muito molhado, mas nem precisa. Só para dar uma limpadinha mesmo aqui. Segundo aqui. É para absorver aqui este álcool. Não estou de nada a limpar, né? Porque acabei de colocar a mão ali, mas só para tirar as poeirinhas. Vamos ver aqui na parte de dentro. Espero que não tenha poeirinha nenhuma. Agora não tem. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas esta parte transparente aqui é cheia daquelas elevaçõezinhas bem pequenininhas em padrão, né? De forma que não atrapalhe o toque na tela. Então vamos encaixar aqui no relógio. Deixa eu tirar o relógio aqui, acho que vai ficar mais fácil. Vamos encaixar aqui. Aparentemente não é difícil. É só encaixar mesmo. Ajustar aqui os orifícios e... Olha só que bacana. Meu relógio que antes era prata, agora ele é preto, né? Fica prata agora só... Deixa eu arrumar aqui, ó. Prata agora só os botões. E a abertura ali para o microfone. Então o restante agora é preto. Vamos ver se atrapalha o toque, ó. Está tudo funcionando bem direitinho, né? Olha só que bacana. Ele protege aqui a sua tela e protege as laterais do relógio. Vamos ver como é que fica no pulso. E daí aqui, ó, tem... Dá para a gente enxergar as aberturas, né? Para a saída de som. Aqui tem uma pequena abertura que dá para ver por causa da pulseira. Mas daí você compra uma pulseira que aqui seja um pouquinho mais justinha. Isso aqui não vai aparecer. Quase nem se nota. Nesta parte aqui vai ficar aparecendo a parte prateada somente onde estão os botões. Eles não estão bem alinhadinhos aqui por causa da pulseira, ó. Está vendo? Ela é um pouquinho maior do que a entrada aqui. Depois eu vou adquirir uma pulseira que seja de 20mm mesmo. Daí isso aqui não vai acontecer. Aqui ele tem a abertura aqui para este microfone. Tem a abertura deste microfone. E é isso. Relógio praticamente preto, né? Então foi até bom eu ter comprado o aparelho Cloud Silver. Porque daí agora eu posso deixar ele todo pretinho. Legal, né? Agora eu não preciso mais ficar com medo de acertar ele nas esquinas. O vidro deste smartwatch é muito resistente. Ele raspou numa porta ali e ficou, tipo... Não foi exatamente um risco. Mas ficou uma marca super superficial, né? Bem superficial mesmo. E quase não se nota. Então o vidro é bem resistente. Isso aqui então vai ajudar a evitar arriscar aqui o corpo do relógio, né? A caixa do relógio que a gente chama, certo? Seria legal se ele tivesse uma elevaçãozinha aqui nessas laterais para ficar um pouquinho mais parecido com aquela case da Spigen. Não sei como é que pronuncia. Mas esse aqui já está bem bacaninha. Inclusive, se você gostou desta watch face aqui, tem um vídeo onde eu fiz o review dela e tem uns cupons ali. Dá uma corrida aqui. Esses cupons só valem até o dia 31 e só tem alguns. Então pode acabar daqui a algum tempinho. Beleza? Se você gostou dessa dica aqui, dessa case, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe ele e inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal.